Música 302 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, vão ser investidos nos próximos 4 anos em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O orçamento foi aprovado nesta terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS. A maior parte dos recursos vai para o setor de habitação popular, que contempla famílias com rendimentos de até 6.500 reais. 2 milhões e 200 mil famílias devem ser beneficiadas e 3 milhões e meio de empregos devem ser gerados por ano. O total de recursos para o setor é de 231 bilhões de reais. Para o saneamento básico são 32 bilhões até 2019. Outros 30 bilhões vão para a infraestrutura urbana e 4 bilhões e meio de reais vão ser investidos em operações consorciadas. De Brasília, Thaisa Dias. Tchau, tchau.